Olá! Estamos começando mais um vídeo aqui no Setor Visitante, o seu debate alvinegro de todas as manhãs com Joaquim Marques. Hoje a gente vai falar sobre esse Botafogo e Bragantino que acontece na quarta-feira no estádio Newton Santos. Botafogo recuperando a confiança dos seus jogadores, mas será que todos estão com a moral lá em cima? Bom debate para essa manhã. Vamos falar também sobre Luiz Castro, que acabou sendo muito comentado ontem no Twitter, em todas as redes sociais pela torcida do Botafogo, porque não vive um bom momento no Al Nasser, lá na Arábia Saudita. Será que vai pintar a primeira demissão da carreira do Luiz Castro? Será que valeria a pena esperar para saber o que vai acontecer com o Luiz antes de tomar a decisão de quem vai ser o próximo treinador do Botafogo? Estou aqui com o meu querido amigo João Marques, Joaquim Marques, João Marques, é... Estou aqui com o meu querido amigo Joaquim Marques, antes de passar a bola para ele, eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem as notificações e tem também o plano de membros a partir de R$ 5. Cara, eu me confundo toda hora, Emerson Urso, Júnior Urso, ontem eu chamei o Fábio Matias de Fábio Martins, então assim, João Marques vai acabar sendo algumas vezes aqui, como citado, faz parte. A gente está ficando velho. Ele está ficando velho, e quando eu era mais novo, eu ficava puto quando eu vi um narrador trocar nome de jogador, falava o nome errado na televisão, eu falava, como é que pode falar o nome errado? Irmão, acontece, se você está no ar, se você está falando todo dia, você vai trocar. Ah, eu cresci com o meu pai me chamando de Luiz Henrique, Luiz Guilherme, e depois me chamando de Pedro Henrique. E depois o meu irmão chamava de Pedro Henrique, Luiz Henrique, que é o nosso tio, e Luiz Guilherme. Então, não tem como, cara. Quanto mais a gente vai ficar mais velho, a gente vai trocando as coisas. Então, João Marques, Joaquim Marques, seja bem-vindo a mais uma resenha. Bom dia, Depp, bom dia para os amigos do setor visitante. Vamos aí debater. Puxa aí o primeiro assunto para a gente conversar. Vamos lá. Assim, eu acho que nesses últimos jogos, o Botafogo recuperou boa parte da confiança. Não vou dizer que está no nível do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas a gente chega com a moral elevada para enfrentar um Bragantino, o que é muito importante. E a gente tem que agradecer muito ao Fábio Matias. A gente já falou em recuperação do Marlon Freitas, a gente já falou em recuperação do Tiquinho Soares, a gente já falou do Eduardo, a gente falou também dos garotos que iniciaram não tão bem o Campeonato Carioca e terminaram essa fase de classificação em alta. E aí a gente pode falar do Raí, do Cauê, do Matheus Ponte, que ainda não tinha apresentado praticamente nada, porque teve pouquíssimas oportunidades no ano passado. Estreou com muita desconfiança contra o Flamengo, mas acho que passou no teste e todo mundo está tranquilo com relação a ele ser o reserva imediato do Damien Soares. Mas alguns jogadores ainda, eu acho que ainda precisam recuperar essa confiança e isso seria fundamental para esse jogo contra o Bragantino. Falo dos zagueiros, o Alter falhou nesse último jogo, eu ainda não tenho opinião formada sobre a nossa defesa, mas eu falo principalmente do Gatito Fernandes. Foi vaiado pela primeira vez nesse Campeonato Carioca, a torcida do Botafogo pegou no pé. No último jogo, eu estava na arquibancada e toda hora que o Gatito ia sair com a bola, você ouvia ali um chiado, ouvia-se muito na arquibancada que as pessoas já não têm mais confiança no Gatito. E assim, o Gatito é um goleiro reserva do Botafogo. O John foi contratado para ser o titular, se machucou. Tem essa questão do histórico de lesões, que acompanha o atleta na carreira. Teve lesão no Inter, no Santos, teve lesão lá na Espanha também. Acho que tem muito potencial, mas a gente tem que ver esse lado. E não tem para onde correr, cara. É Gatito, porque a gente não vai com o Igor Gabriel para esse jogo contra o Bragantino. Como é que você vê esse momento do nosso goleiro? Se você acompanha algumas das críticas que vêm da arquibancada? Se você está tranquilo? Como é que está para você essa questão? Se você quiser também falar da defesa dos zagueiros, mas vamos focar também aqui no Gatito. Olha, tranquilo eu não estou. Porque o Gatito não está bem. Agora, eu não concordo com o posicionamento, o comportamento da torcida pegando no pé do cara e cornetando. Eu acho que o Gatito já não é um garotinho, né? Já é um goleiro bem experiente. Já está com o quê? 35? 35 anos, né, o Gatito. Então a gente sabe que... Vai fazer 36 em março, agora, nesse mês. A gente sabe que o goleiro quando chega nessa idade, a gente já viu vários relatos, depoimentos de ex-goleiros e tal, que chega nessa fase da carreira e convive com muitas dores e tal. Mesmo quando não está lesionado, ele convive com dores. Então o Gatito passou por uma lesão muito séria, né, está voltando. Eu não acredito que o Gatito desaprendeu, que ele virou um frangueiro. Eu só acho que ele está num processo, né, de retomada. Isso talvez leve tempo com a idade. Você acha que não é um processo de declínio, mas é um processo de retomada a chegar próximo do que ele foi no Botafogo? Exato, exato. E quando a gente vai ficando mais velho, essa retomada é mais lenta do que quando a gente era mais novo, né? Você se lesiona quando tem 20 anos, daqui a pouco você está bom. Com 35, a conversa já é diferente. Mas eu acho que o Gatito ainda vai prestar bons serviços para o Botafogo. Eu acho que a maior incógnita e o que mais tem que ser questionado não é o Gatito. Porque talvez não fosse ser o momento para o Gatito pegar essa rabuda aí, porque está voltando. E aí tem que assumir a titularidade do Botafogo. Mas a gente vê muitos goleiros, né, a começar pelo do Fluminense, o Fábio, que está com 43 anos. A gente vê muitos goleiros com 38, 39, 40, 41. Então eu não acho que esse é o problema. Eu acho que o Gatito é uma questão da torcida ter paciência, porque ele vai retomar. A grande questão que eu acho... Pode falar, pode falar a grande questão, pode falar. A grande questão que eu acho que tem que ser debatida não é o Gatito, é o John. Porque que o John é bom goleiro, eu não tenho a menor dúvida. Pelas atuações que a gente já viu dele nos outros clubes. Mas, por outro lado, a gente sabe que ele tem uma fama também de ser de vidro, né? Que se machuca toda hora. E ele mal chegou no Botafogo, ele já se machucou. Então, será que o John foi uma contratação acertada? Não pela questão técnica, que eu acho que ele é bom goleiro. Mas por essa questão de se lesionar muito. E aí agora só o tempo vai dizer. Porque talvez, se fosse um goleiro mais confiável no sentido de não se machucar toda hora, a gente não estivesse precisando colocar o Gatito nessa fogueira. As pressas como titular. Pois é, e muitas pessoas também falam nas lives. Vejo também uma galera comentando na arquibancada que o Botafogo deveria ir atrás de um terceiro goleiro. Eu acho impossível. De repente, no meio do ano, o Botafogo pode ir atrás de um terceiro goleiro, de um outro goleiro, liberando até o Gatito ou o John. Então, dependendo do que vai acontecer, que a gente não sabe. Mas não dá para ter três goleiros com salário alto, três goleiros que têm esse pensamento de... Nem o Real Madrid tem isso. É, nem, nem o... O Real Madrid até que tem. O Real Madrid dessa vez tem. Porque o Courtois se machucou. Teve uma lesão séria. E aí eles têm o Kepa, que foi um dos goleiros mais caros da história, quando o Chelsea contratou. E tem o Lundin. Mas Kepa há muitos anos que... É, mas assim, é um goleiro constável. Mas é famoso. É, mas é um goleiro famoso. É, mas é um goleiro constável. O Stato, o Lundin, que é o ucraniano. Mas ele, com certeza, só tem porque o Courtois teve uma lesão gravíssima. E aí não vai jogar. E os caras tiveram que trazer mais um. Mas... Outros times... É porque fica complicado. Mas eu peguei a lista dos brasileiros. Vamos lá. O Galo. Peguei os da Libertadores e os que têm um poder financeiro maior. O Galo tem o Everson. E o goleiro reserva é o Matheus Mendes, da base. O Flamengo tem o Rossi. E o reserva é o Matheus Cunha, da base. O Vasco tem o Léo Jardim. E o Keiler, do Internacional. O Bahia tem o Adriel. E o Danilo Fernandes. O Fluminense tem o Fábio. E o Felipe Alves. O Grêmio tem o Marquezine. E o Gabriel Grando. O Bragantino tem o Cleiton e o Lucão. O São Paulo. O Rafael e o Jandrei. O Corinthians, o Cássio e o Carlos Miguel. O Internacional tem o Rochê. E aí tinha o Ivan, que se machucou. Vai perder a temporada. E agora o reserva é o Antony. Tanto é que rolou aí um boato de Inter sondando o Gatito. E o Palmeiras, o Everton e o Marcelo Lomba. Cara, o Gatito está na média desses reservas. Claro que está. Acho que é melhor do que muitos. Do que esses reservas. Inclusive, dessa lista que você fez aí de titulares e reservas de vários clubes. Se você juntar o titular e o reserva, não dá um, né? Alguns. 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 O que tem uns também que... Calma lá. Não vamos ser assim, porque a gente não conhece. Se fosse com todo o respeito, Matheus Mendes, de repente, pode ser um bom goleiro. Não, mas... Falar, nunca viu o Matheus Mendes jogar. Mas eu estou falando no sentido assim. Alguns desses times da lista, o titular já é questionável. É, verdade. São titulares maravilhosos. Então, o reserva, você imagina, né? É, verdade. É... Eu acho que o Gatito é um bom goleiro. Ele está na média. Mesmo não estando num momento dos melhores, eu ficaria preocupado se me falasse que a gente ia jogar a temporada inteira com o Gatito na situação que ele está. Eu ficaria preocupado. O Gatito a temporada inteira, né? É. Acho que não vai acontecer. A gente espera que o John volte, que volte bem, que agarre demais, seja o titular. E se der zebra, irmão, é no meio do ano você ter que gastar um dinheiro e ir atrás de um goleiro. E... Trazendo isso que eu falei agora, que a gente comentou sobre a defesa do Botafogo, o Gatito, a gente até nem falou dos zagueiros, né? O Bragantino também acaba tendo um problema nesse setor, né? Com a saída do Léo Ortiz, que é o principal jogador dos caras. Ontem até você falou um pouquinho, né? Chegou a dar 70-30. Pô, você está demais aí, cara. Você está... Pô, vigiu a camisa do Botafogo bonito, né? Essa foi uma previsão aí super clubista, na minha opinião. Acho que está longe de ser 70-30. Eu botaria aí uns 55-45 para o Botafogo. Estou muito confiante, mas o time do Bragantino é bom. Mas sem o Léo Ortiz eles perdem muito. E aí vamos ver também como é que os nossos zagueiros vão jogar uma partida com peso e com a responsabilidade. É bem diferente. É mais difícil você jogar esse jogo agora contra o Bragantino do que um clássico, por exemplo, contra o Vasco. Que ali é campeonato carioca, às vezes o cara não está... Sabe que o torcedor não morre de amores pela competição. E que se for eliminado, óbvio, vai ficar irritado. Mas passa agora, se acontece qualquer coisa ruim na Libertadores, aí corre o risco do cara ficar marcado e ter a sua carreira ameaçada aqui no Botafogo. É coisa que o Bragantino também vai ter dificuldades ali com o substituto do Léo Ortiz, né? O Joaquim... João Marques, Joaquim Marques. Então, Depp, essa coisa do 70-30, eu soltei ontem de propósito, quase um spoiler para hoje, que é mais uma provocação do que qualquer outra coisa. Porque quando eu falo 70-30, eu estou falando de probabilidades do Botafogo ganhar. Eu acho que tem uma probabilidade altíssima do Botafogo ganhar, aí na casa dos 70%. Mas eu, em momento algum, falei que vai ser fácil. Ganhar pode ser de 1 a 0. Entendeu? Eu acho que vai ser um jogo duro. Mas eu acho que o Botafogo vai ganhar. Por isso que eu brinquei ontem, soltei essa bomba dos 70-30, já para causar esse tumulto. Não, mas assim, o que você está falando, eu até entendo. E se você colocar o Botafogo do jeito que está, para jogar contra o Bragantino no Newton Santos, com mais de 30 mil torcedores, com o Caldeirão, com a festa que está sendo preparada pelo movimento Ninguém Ama Como A Gente, eu acho que se jogar 10 vezes, não é nenhum absurdo você falar que o Botafogo ganha 6 ou 7. É. Ganha, de repente, ganha 6, empata 2 e perde 2. Mas isso você pode perder, que está ali, né? Não é contra o time qualquer. Acontece. Futebol, a gente já viu várias coisas difíceis de acontecer e acontecerem. Eu vi a live de vocês ontem e o Leandro falando, ele falou alguma coisa sobre o oba-oba de torcida, essa coisa do aqui a Botafogo já ganhou. E eu fiz essa brincadeira do 70-30 justamente por isso. porque as pessoas interpretam, quando a gente fala 70-30, ah, então o Joaquim está achando que vai ser moleza. Não, eu acho que vai ser duro. Mas eu acho que a gente tem grandes chances de ganhar mesmo. Apesar de que vai ser difícil, o Bragantino é um time bem organizado, o treinador deles é muito bom. Mas o Bragantino não está bem nesse momento. O Bragantino não fez boas partidas contra o Águilas Dourado. Muito pelo contrário, eu acho que foi bem ruim. Ganhou do Santos agora com dois jogadores a menos. Conseguiu segurar o resultado, coisa que o Pedro Caixinha comemorou. Agora, eu acho que para eles é muito grave a perda do Léo Ortiz. Eu acho que é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro hoje. Era o melhor jogador do time e o capitão do time. Então, quando a gente bota na balança o elenco do Botafogo, que eu acho que é melhor, além de ser melhor, mais qualificado, também é mais maduro, mais experiente. A gente joga com o Nilton Santos lotado, com a torcida fazendo a festa. O moral da equipe ficou elevado depois do Aurora e depois dessa vitória contra o Fluminense. Então, dito isso, baseado nisso, eu acho que a gente é muito favorito. Só não falei em momento algum que vai ser fácil. Olha, olha, cuidado. Cuidado com a internet. Vamos lá. É por isso que eu estou frisando. Falei, gente, eu não falei que vai ser fácil. Falei que somos favoritos. E ser favorito não significa que vai ganhar. É verdade, é verdade. Não, estou brincando. Caixinha valoriza a vitória no sacrifício e já pensa no Bragantino sem Léo Ortiz. Vamos ver o que ele falou aqui. Ciclo se fecha e outro se inicia. Vamos aqui para baixo. Caixinha agradeceu Ortiz pelo profissionalismo e pelo que representou no projeto e afirma que já vê a equipe sem o zagueiro. Para cada ciclo que se fecha, outro se inicia, a vida continua, cada um continua a vida na sua direção e no caminho que traça. E é isso que nós fazemos. Eu nunca fui de estar preocupado de ter A, B ou C. Não tenho A. Vou com B. Não tenho B, vou com C. E nesse sentido que quero que todos sintam que são importantes para o projeto. Está aí o Bragantino. Vamos ver aqui a página do Bragantino se tem mais alguma outra coisa. Essa aqui eu já falei na live da reapresentação para o duelo. E o Bragantino venceu o Santos com duas expulsões e garantiu o primeiro lugar na fase de grupos. Olha, o Sacha falando aqui. Depois do jogo contra o Santos, diz aqui. Após vitória contra o Santos, Sacha vê Bragantino pronto no Paulistão. Soubemos suportar. Mostramos que estamos prontos por mais que as dificuldades tenham aparecido. Soubemos suportar nos momentos difíceis e nos classificamos em primeiro o que era o nosso objetivo. Está aí o Eduardo Sacha comentando sobre uma vitória que é uma vitória importante. Ah, o Santos está na segunda divisão, mas no meio de duelos da Libertadores você vai ter um jogo contra o Botafogo, você escala os titulares, tem dois jogadores expulsos e consegue segurar o resultado. Acho que o Bragantino vai ser um adversário realmente muito difícil. Está confiante na dupla Alter e Barbosa? Para a gente fechar essa parte? Não? Mas como é que você está confiante na vitória e não está confiante na luta? Calma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que se a gente comparar os elencos, tanto titulares e reservas, o Botafogo é superior. Ainda mais agora que o Bragantino perdeu o Léo Ortiz. Diga-se de passagem, o Bragantino não é um clube que está de pires na mão. A gente sabe que hoje é uma SAF que tem grana. E eu acho que o Léo Ortiz... É um projeto consolidado, né? Um projeto consolidado. É uma perda muito grande para eles. Até porque eles não perderam o jogador porque está de pires na mão, desesperado, querendo dinheiro, vende o cara. Eles venderam porque é uma pressão muito grande. O cara provavelmente tinha o sonho de jogar no Flamengo. Isso. O Flamengo vem há anos ganhando muitos títulos e tudo mais. Então, provavelmente, se o Bragantino recusasse vender o jogador, ia ficar um clima esquisito. O cara ia ficar pé da vida. Então, eu acho que é até pior, né? Porque não foi uma venda que o Bragantino queria fazer. Eu acho que está muito claro isso. Mas falando do que você questionou aí... Dos nossos. Dos nossos, se eu estou confiante ou não. Eu estou confiante no time como um todo. Eu acho que o time encorpou, ganhou moral com essas vitórias. E o Botafogo gastou muito dinheiro nessa janela. Então, eu acho que o elenco é melhor. O time titular também é melhor. Vamos ver se os caras que o Botafogo gastou dinheiro vão poder jogar. A gente está na expectativa, de repente, do Luiz Henrique ser relacionado. Especialmente do Luiz Henrique. Especialmente do Luiz Henrique. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O Walter e o Barbosa, pelo menos para mim, ainda são incógnitas. Eu assisto o jogo, eu vejo ele jogando e eu ainda fico com aquela cara de ponto de interrogação. Eu também. Confesso que, ao contrário de você, eu estou começando a simpatizar mais com o Barbosa. Barbosa. O Walter, eu não sinto firmeza, não. O Barbosa, eu acho que é um processo de adaptação. Acho que ele está muito estabanado, muito afoito. Ele entra numa jogada loucura, dando carrinho, às vezes, numa hora que não era para dar. Mas eu vejo nele um perfil para ser um cara com liderança, como foi o Joel Carly. O Joel Carly era um bom zagueiro, muito mais pela postura, pela liderança, pela firmeza dele, do que por uma grande qualidade técnica. O Joel Carly não era um primor, um zagueiro maravilhoso. Mas ele, devido à personalidade, à postura dele, à seriedade dele em campo, ele se tornou um ídolo da torcida. Eu acho que o Barbosa pode ir por esse caminho. O Walter, sinceramente, eu não vejo muito futuro, não. Bom, e agora para fechar um assunto que ontem dominou as redes sociais do Botafogo, a torcida comentando muito sobre isso aqui. Ex-Botafogo, Luiz Castro é criticado por torcida do Alnácer após derrota na Champions da Ásia. Treinador falido. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Ele está atrás do Al-Ilau, na liderança da Liga Local. O Al-Ilau, se eu não me engano, está a nove pontos, assim, muito difícil. O Al-Ilau, inclusive, está perto. O Al-Ilau do Jorge Jesus, inclusive, está perto de bater o recorde. A maior sequência de vitórias. De vitórias. Do futebol, é. E aí, aqui, olha os chegamentos. O treinador falido. Aí tem aqui, ó. Mais um torcedor aqui colocando um X, né, de demissão para o Luiz Castro. Você vê que está aqui. Irmão, você nos deixou doente. O que aconteceu com o Alnácer? Pessoal, sentem-se com seus jogadores. Alnácer, após a paralisação. O técnico é diferente. Ele não é capaz de liderar o time. Olha aí, rapaz. Juro por Deus. Se você não vencer, vou orar para você. Castro, eu juro. Você não tem o que minha avó tem. E se não fosse Deus, o Ronaldo e o Talisca já teriam sido demitidos há quatro meses. São eles que encobrem os seus defeitos. Caramba. No geral, a partida é de volta e para a vitória. Teremos paciência. Se Deus quiser, nos classificaremos. Boa sorte a todos. Luiz Castro, que nunca foi demitido. Ele sempre falava isso nas coletivas de imprensa aqui no Botafogo. Mas está sem moral. E aí você já viu a corrente da torcida. O Botafogo, nesse momento, sem técnico. O Texor, sem pressa para ir atrás do técnico. E o Luiz Castro se tornando uma espécie de Jorge Jesus do Botafogo. Por conta daquele primeiro turno. Tudo que ele fez aqui, acho que saiu com muita moral. Apesar da decisão ali, meio... Achei que ele conduziu mal essa decisão de sair do Botafogo. Poderia ter sido mais verdadeiro com a torcida. Ficou até o último minuto. Não sei se eu vou, ainda não tomei nenhuma decisão. Mas a gente sabia. Todo mundo já sabia que ele já estava com a decisão tomada. E ele já sabia também. Mas, mesmo assim, o torcedor sente saudade do Castro. E gostaria muito de vê-lo de volta aqui no Botafogo. Como é que você se sente vendo essas notícias do Castro? Eu, sinceramente, vou até falar aqui primeiro. Acho muito difícil ele voltar para o Botafogo. Acho que ele criou um certo ranço de parte da torcida. Por tudo que fizeram com ele. Ele não entendeu muito bem. Acho, inclusive, que os próximos técnicos que chegarem aqui têm que ser brifados. Falar assim, olha, no momento ruim vão pedir tua cabeça. Vão mandar você tomar naquele lugar. Mas, se ganhar, vai voltar todo mundo te amar. Um exemplo é o Marlon Freitas. Todo mundo odiava até semana passada. Aí, ontem, anteontem, na verdade, o torcida cantou o nome dele no estádio, fez dois gols. E acho que o brasileiro já está mais habituado. O estrangeiro que vem para cá, não. Principalmente o português está acostumado lá em Portugal. Os caras pegam uns lencinhos brancos para demitir. Aqui, não. Aqui, é. Ei, Castro, vai tomar caju. Faixa, um monte de coisa. É diferente. Então, eu não sei se ele toparia voltar. E a vida não é só Jorge Jesus para o Flamengo. A vida não é só Luiz Castro. Tem outros técnicos. Dá para você achar. Agora, se ele quisesse voltar, se o Texo quisesse que ele voltasse, se ele voltasse, eu ia falar, pô, maneiro, voltou o Luiz Castro. Gosto dele, sim, como treinador. Joaquim, como é que você vê essa situação? Então, eu acho importante pontuar algumas coisas. Porque ficou muito na cabeça das pessoas aquele primeiro turno do ano passado. E eu acho que o Luiz Castro foi bem mais do que isso. Ele pegou um rabo de foguete. Ele chegou no time. Mal teve tempo para treinar. Teve aquele jogo contra o Corinthians já. Até o elenco. Porque as pessoas esquecem que aquela transição do clube associativo para a SAF foi às vésperas do Campeonato Brasileiro. Então, o elenco foi montado às pressas. O Castro mal chegou. Já tinha jogo do Campeonato Brasileiro. Sem conhecer nada. Que ele nem ficou na beira do campo. Foi o Robertinho, né? Isso. E eu lembro muito bem dos comentaristas esportivos de todas as emissoras dizendo que o Botafogo era candidato a rebaixamento. E o Botafogo terminou o campeonato de forma digna, né? Fez uma... Um chance de Libertadores na última rodada. Quase. Quase foi para Libertadores, né? Então, eu acho que isso caiu no esquecimento. Ele fez um trabalho muito legal. Muito além daquele primeiro turno do ano passado. Por outro lado, ele teve essa saída muito esquisita. Como você falou, acho que ele não foi verdadeiro com a torcida. Ele não foi... Ele não jogou limpo. Ele ficou escondendo. Todo mundo já estava careca de saber. Eu, então, careca mesmo. De saber que ele ia embora. E ele continuou fazendo aquela ceninha e tal. Aquilo foi muito chato. Mas, dadas as circunstâncias... Porque, assim, a gente não tem nenhuma informação de que o Texov vai procurar o Luiz Castro. De que tem esse interesse. O cara nem foi demitido ainda. Mas... Talvez nem seja. Pode ganhar na semana que vem. O time dele tem o Cristiano Ronaldo, pô. Exato. Exato. Mas, vamos supor que ele caia. Porque a torcida já está pegando no pé. Inclusive, o fato de ter o Cristiano Ronaldo e outros jogadores muito caros deve fazer a torcida ficar mais impaciente, né? Pô, trouxe o Cristiano Ronaldo, gastou um dinheirão e o time está mal. Demite. A gente não pode falar nada. Porque a torcida do Botafogo fez... A torcedor é igual em todo lugar, cara. Exatamente. Mas, assim, se por acaso acontecer dele ser demitido, eu não acho nenhum absurdo que o John Texov chame ele pra bater um papo e que ele venha. E se isso acontecer, que não tem indício nenhum de que vai acontecer, mas se acontecer, eu acho que seria muito bem-vindo. É. Eu também acho que seria bem-vindo, mas... Não acho que é o único técnico do mundo. Dá pra você trazer alguém e fazer o projeto rodar tranquilamente. não é necessário a figura do Luiz Castro. Tem outros Luiz Castos por aí. É só você ir atrás do nome certo, do homem certo, que eu acho que o Botafogo tem tudo pra retomar os seus melhores momentos que ficaram lá atrás. Rapaziada, terminamos aqui a nossa resenha. Mais tarde eu volto, acredito que 11h30 da noite, com a live, aquela live da ansiedade. Tá todo mundo tenso, véspera da partida contra o Bragantino. Cola com o pai, que eu vou acalmar e tranquilizar todos vocês. Espero que o Botafogo divulgue os relacionamentos. Ou não também, se não quiser divulgar. Mas assim, deve divulgar. O GE já deve vir com a provável escalação. A gente vai ter muita coisa pra falar. E amanhã tem duas lives, né? A resenha pré-jogo, o pós-jogo. Tomara que... Todo mundo feliz no pós. Isso é o que eu mais desejo. E vamos continuar aqui, né? Nessa resenha, todas as manhãs. Estarei aqui com o Joaquim. Se vocês quiserem dar sugestões aí de temas que vocês acham que merecem ser debatidos. Esse do Gatito, por exemplo, eu vejo aqui nos comentários dos vídeos. Muita gente falando que é primordial o Botafogo ir atrás de um goleiro nessa janela de transferência. Então a gente pega ali algumas ideias e vem pra cá trocar esse debate, né? Trocar essa ideia. Porque ideia com ideia fica foda, meu. Mas enfim, Joaquim. Simples Reserva aí do teu lado. SimplesReserva.com. Miro o QR Code. Escolhe lá sua roupa na hora de comprar. Bota o cupom SETOR10. Bom dia pra você. E amanhã a gente volta. Valeu. Bom dia. Grande abraço pra todo mundo aí.